o meu só instalou, de uma vez, um dia esse teu quadro é fibra com alumínio ou é toda fibra? É isso aqui? É, hein? Só as gaxieiras Central, né? Caxiqueira Santa O grafo dele mesmo O grafo dele mesmo Cheio de curva O grafo dele mesmo Está lá na estação O que eu botei na porta O grafo dele está lá Eu sei Vou colocar rodagem para a fila A rodagem é alumínio ou fibra? A proteína é carbone A arredonda O aro É A rodagem é É A ai que eu botei arredonda de meio Eu sei Você vai estar cansado E aí E aí E aí Eu peguei o Freehub do Macaia Ximano MT-65, não, 66, e aí coloquei em uma galha MT-55, e só que do MT-66 é quatro macaquinhos. É 1.870. O 1000 é o PA ou é o? Não, é o completo. O PA. É o 1000, 800. Ele tem uma baralha mais grande do que o Pau, que é o Futura, que é mais... A noca, a noca. Não tem roda de dentro do o que a moto que eu tô fazendo, porque a moto que o camoto... . . . . . . . Se você não for fazer nada, eu perco você mesmo, mas eu não marquei nada não, não dá pra ir daqui se eles não querem ir. Eu só tô funcionando, mas você está vendo agora, né? É, né? É, eu já cheguei lá sábado. O dinheiro que a gente não tá reforçando, só dá pra fazer dinheiro, né? Vamos segurar a topo. Quando você só tem, você vai conseguir ir lá. Vamos deixar o carro dele ontem. Vamos deixar? Já, deixa o carro ontem quando você chegou a viajar em casa. Deixa o carro em casa, deixa o carro em casa. Até quando a gente monta a rota de carro? Vai, entendi. Porque a gente vai te vim te monta, né? A gente vai te vim te monta, né? Vai, 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 vai. É, é, tem que ir atrás do nosso carro aqui. Vamos entrar com a gente lá. Vamos entrar com a gente lá. Vamos fazer o que eu falo. Eu falei, a Vale, o cara, vai deixar só o carro aqui. Vai chegar só o carro aqui. Vai chegar só o carro no carro. Vai chegar só o carro no carro. Tá bom, deixa com o cê. Deixa o carro. É, deixa o carro no carro. Tem que ir logo para o carro. Pado? É. Caralho! Eu queria ir atrás de uma parede que o meu colega trabalha, né? É um carro nasceu. Ah, sim, né? E aí, bora, descer a escadaria ali? Olha, você descer. Por que é, Caio? Descer a escada? Você desce? Não, pra ninguém vai descer, só eu vou me lascar, não vou, não. É, pensa aí, quer bater uma potança? Estou fazendo dias pra passear mesmo. É. É. Estou pra passear, pra ter umas fotos. É. Esse aqui tá, esse é se equilibrar. É, falta só me dar dinheiro pra me equilibrar. Aqui. Você quer bater foto abraçado com o Carlito? Vai lá, Caio, bater foto com ele. Aqui é a praça dos namorados. Aí. Tá acelerado? É. 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 É um cara com fiabilidade, que é pra frear se a gente chegar ali na outra. Se desce aqui, você precisa dar uma freadinha e desce aqui. Aí eu digo que você é o cara. Não, ali é mais fácil ali, ó. Vai lá então. Bora. Vou quebrar a minha baixa pra me dar uma peça. Aí, aí eu digo que é o cara. É uma pano, olha eu o cara. Duido, aqui nessa amarela eu não desço. Mas ali na de cimento eu desço. Ou desce ou não desce? Ó, o hospital tá longe, só vai lá, vai lá. Aqui só luz mesmo. É muito assim, ó. Vai lá velho, pode ter valor. Não, tem que sair do banco todinho. Não, pô. Essa aqui a inclinação é muito, entendeu? É muito íngreme também, velho. É muito assim, ó. Tá de baixo, tá de baixo. Essa pedra aqui escorregadinha, entendeu? Ela escorrega. Depois que a baixa embalar, já é. Olha, olha como a baixa fica aí, ó. Não tem nem como eu frear, papai. Se eu frear aqui, ó. Quer dizer... É... A de cimento eu encaro. É, neguinho, quer pra mim morrer. É, neguinho, quer pra mim morrer. Agora aqui eu encaro. Não, aqui eu desço. Não, aqui eu desço. Aqui, ó. Não, mas você não desce nem essa. Não, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tá. Bora. Agora vocês. Bora, desce aí. Bora rapaz, desci dois lances de escada Não dá, tô de magrela Rapaz, nem se eu estiver de magrela, se eu não apertar, eu vou chorar aí Tiago, vou descer logo o resto Se eu cair, chama a Sambu Bora É, vou ficar sozinho aqui, negue já me assaltar aqui Se eu cair, deixa eu cair 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 Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.